Quem não conhece a cascada de água fria, correntosa noite e dia por dentro da verde mata. É deslumbrante ou anoitecer lá fora, quando o dia vai embora, surge a lua cor de prata. O ser esteiro abraça o seu violão, canta a mais bela canção pra amada em serenata. A moça linda que chamamos de donzela, a mais pura cinderela, na janela se retrata. Quem não conhece o cair da madrugada, o romper da alvorada, quando o dia vem gladiando. Que lindo ver uma manhã de sereno, o sol beijando o terreno e a passarada cantando. Quem não provou uma vida sertaneja, um domingo na igreja, não sabe o que está perdendo. A gente mora nesta cidade loucura, onde a própria criatura não sabe se está vivendo. Vá conhecer a beleza natural, como é lindo e divinal, vou viver com a natureza. Pra dizer mais, nessa minha melodia, até a chuva é poesia, nesta fonte de beleza. Adeus cidade, volto pela mesma estrada, construir nova morada, na paisagem sertaneja. Vou me casar com a cabocla sem pintura, a mais linda criatura, com gostinho de cereja.